O Tribunal de Sertandini aplica o termo de paz do cidadão na Insanulo Resinem. O NB desconfia, envolve o caso de um assassinato com paz. Irrazurgamento, terça-feira, Lorocai, Ministério Público, acusa, arguido na Insanulo Resinem, o caso de homicídios simples do Código Penal, artigo Atos Ida, Tolonulo Resinualu. Decisão aplica o termo de identidade à residência. Na apresentação periódica, arguido na Insanulo Resinem, o estudante que fez um passo no BNC, que agora está em Irlanda, ele desconfia o crime de homicídios simples do BNC, o Ministério Público, acusa a surgirá. Depois de detenção, começa a segunda, é de 21h, madrugada, e depois estou voltando às 32h. Depois do primeiro interrogatório, e o Tribunal tem tudo, tudo, circunstância, tudo, tudo, não é bem, mas com o moço, quando não desconfie, não é bem, mas com o Ministério Público, imputado a surgirá. O Tribunal recebeu a decisão aplica a medida que a arguido ser o TIR, aumenta também a apresentação periódica mensal, mensal, não é que está por aí, não é da lida. A polícia não vai ver se eleva, e toda a investigação vai ser remata. Defensor Público, não é informa que a arguido, não é, tribunal promove a apresentação periódica, sem ser alvo investigação, o Ministério Público, ator ao investigação, clã. Caso o jovem da NB desconfiar, não é bom, não é, se não dar um passo, se daqui a conclusão, não é, antes não, resiste ao confronto ligado ao caso, ou de hakanes estudantes na Inualu. Mas que esforço um passo, ator resolve o pacífico a continuar. E a segunda-feira, Loro Crai, a foi na estrutura um passo, foi uma homenagem para o Mato Bião. Reitor, no docente, Sira, retém ataque, no hakanes, reitor e a parte, ulum, no docente, balum. João Aníbal, Holandino, Pacheco, para RTT.